Jota James Vamos dançar forró, bora! E a pegada é diferente, meu filho! Uh! Eita, que piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado Eita, que piseiro arrochado Os homens todos empolgados É forró quente arrochado É forró pra mais de cem Eita, que piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado Eita, que piseiro arrochado Os homens todos empolgados É forró quente arrochado É forró pra mais de cem Se eu sou louco, você também Louco pra dançar a mais de cem Se eu sou louco, você também Louco pra dançar a mais de cem Nós estamos louco, louco por piseiro Louco, 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 louco Louco por piseiro Nós estamos louco Louco por piseiro Louco, 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 louco Assim! Louco por piseiro Arrocha aí! Louco da sedefim! Essa é a pegada, mas quem que é arrochado, meu povo? Vamos dançar, bora! E a galera chega pra cá Vamos dançar, bora! Eita, que piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado Eita, que piseiro arrochado Os homens todos empolgados É forró quente arrochado É forró pra mais de cem Eita, que piseiro arrochado Eita, tem mulher pra todo lado Eita, que piseiro arrochado Os homens todos empolgados É forró quente arrochado É forró pra mais de cem Vai! Se eu sou louco Você também Louco pra dançar A mais de cem, Leonardo Se eu sou louco Você também Louco pra dançar A mais de cem Nós estamos loucos Louco por piseiro Louco, 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 louco Louco por piseiro Nós estamos loucos Louco por piseiro Louco, 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 louco Louco por piseiro Nós estamos loucos Louco por piseiro Louco, louco, louco Nós estamos louco, louco, louco Pizeiro Louco, 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 pulpizeiro, nós estamos loucos, louco, pulpizeiro, louco, 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 assim, louco, pulpizeiro, arrocha aí, vou passar embora, eita, porro, quente, arrochado, meu fim, marcando diferença, viu, arrocha, marinho, arrocha aí, grava tudo ao vivo, é som, vou passar embora, Obrigado, solda, rocha, marinho, vamos dançar, rocha aí, rocha aí, se quer beber cachaça hoje, chama no PV, se quer beijar na boca, chama no PV, se quer dançar beijando assim, chama no PV, E coisa depois da festa, chama no PV, coloquei no meu estado, e agora tô solteiro, de hoje em diante, leva a vida do meu jeito, saio pra dançar farrar, namorai pra riar, hoje o sol volto pra cá, depois que a cerveja acabar, se quer dançar forró, assim, chama no PV, se quer beijar na boca, chama no PV, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, se quer coisa depois da festa, chama no PV, No PV, coloquei no meu estado, e agora eu tô solteiro, tinha no PV, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, Coloquei no PV, coloquei no meu estado, e agora eu tô solteiro, de hoje em diante, leva a vida do meu jeito, saio pra dançar farrar, namorai pra riar, hoje o sol volto pra cá, depois que a cerveja acabar, se quer dançar forró, beijando, chama no PV, se quer beijar na boca, chama no PV, se quer coisa depois da festa, chama no PV, . será, gota no PV, esse é o livrado sagrado, chúng enETH, Rach bouby . . . . . Meu filho Vamos nessa senhora Chama na volta Mas o ré Eee Isso é bom demais Eee Isso é mais Imaginar A menina dança Ela se balança Entra na dança Ela se balança Só quem tá solteiro Fica aí no meio É tão bom É tão bom É tão bom É tão bom Vai! Boli, boli, boli nessa dança e vem Boli, boli, boli nessa dança e vem Boli, boli, boli nessa dança e vem Boli, boli, boli nessa dança E vem, e vem Arroz, seuTube Vamos passar, bolo Boli, 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 pra sépia Ele Zé cantou no vocal Iêêêêêêê Isso é tomba Iêêêêêem Isso é imaginar A menina dança Ela se balança Entra na dança Ela se balança, a menina dança, ela se balança Só quem tá tonteiro, fica aí no meio É tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom Bole, bole, bole nessa dança e vem 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 Oi, pegada mais quente, arrochado meu filho é diferente Bole, vamos pegar a dizer, cantou Arrocha aí Bole, bole, bole nessa dança e vem Bole, bole, bole nessa dança e vem bolinho 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 nessa dança ai vem bolinho 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 nessa dança arrocha se meu filho bora arrocha o meu filho esse é o levando seco lá de Zé Cantor meu filho no rocal fazendo sucesso para galera dançar oi chapa chapa danos áudio vídeo vou dançar bora bora barilha lança para você olha só a rap é com o chão caladinho dela não se envolva não se apega vai tirando o olho dela é não é do seu piso ainda mais do que é liso não tente correr o risco senão vai pagar mesmo só pega quem tem dinheiro tem ela se garante parceiro ela só sai com quem tem dinheiro ela só sai com quem tem dinheiro ela s cells p Portugal tem dinheiro e terceira eleberta mais me crava assim ó ver a saca aí com quem tem dinheiro ela só sai com quem tem dinheiro ela Sai com quem tem dinheiro e interesseira Rebeca vai de carro que tu pega Olha pra chuva, vai Ó o vivaço pra você puxar Vamos dançar, bora Olha só, a Rebeca o chocoladinho dela Não se envolva, não se apega Vai tirando o olho dela Olha só, a Rebeca o chocoladinho dela Não se envolva, não se apega Vai tirando o olho dela Ela não é pro seu risco Vida mais do que é liso Não tente correr o risco Senão vai pagar mesmo Ela se garante parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, Rebeca vai de carro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, Rebeca vai de carro Que tu pega, bora Ó o nosso menino Esse é o livralo sacado E Zé cantou no vocal Fazendo show de forró pra você Valeu galera Obrigado mais uma vez Nosso amigo Soga Pelo convite meu patrão Valeu Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, Rebeca vai de carro Que tu pega interesseira Rebeca vai de carro Que tu pega Asta BIIIIIIIIIIIIIIII